A loja Horizon está com ótimos preços nos jogos em mídia física, então aproveite, o link está aqui na descrição, PES 2018 e FIFA 18 na pré-venda e muitos outros jogos. Lembrando que colocando o cupom de desconto NTG, vocês vão estar ganhando mais desconto ainda, então aproveite! Notaigames de volta e dessa vez, gurizada, é um vídeo tutorial do PES 2018, um vídeo curto, porém com uma informação aí de como bater falta de um jeito simples e fácil ali perto da pequena área no PES 2018. Então vamos para o tutorial, gurizada! Então, quando tiver a falta para bater ali naquela pequena área, naquela grande área, vocês vão estar colocando o direcional todo para a esquerda ali, não todo, mas entre ali a cabeça do jogador e outro e um pouquinho para fora ali da goleira, na trave. Então vocês mirando ali, após vocês mirarem, vocês cobrem no quadrado, o botão de chute, deixem na metade, quadrado se for Playstation ou X se for Xbox. Deixem na metade e logo depois, vocês já apertem, segurem o L2 e coloquem para a direita, L2 no Playstation, LT no Xbox. E fiquem segurando o analógico esquerdo para a direita, fiquem colocando ele em posição para o gol. Então vocês vão ver a mágica acontecer, a bola fazendo a curva e entrando no gol. Exatamente, gurizada, um golaço de um jeito simples e fácil aí nesse PES 2018. Vamos ver mais uma vez, segurando L2, aperta o quadrado, segura L2, bota para a posição do goleiro, né? Então vamos mais uma vez, botei entre dois jogadores, apertei o quadrado na metade e para a direita no analógico esquerdo. E então, segurando L2, faz aquela curva sensacional, gurizada. Então é só vocês treinarem aí, vão, coloquem para dois, se vocês puderem colocar para dois. E vão treinando, cara, fazem falta aí e vão treinando. Eu tentei aí de diversas formas e essa aí foi a que eu achei mais fácil para fazer o gol ali de perto, beleza? Logo que eu souber fazer de mais longe, de outras formas, eu ensino a vocês. Mas aqui que são onde tem mais faltas, né? Onde são as mais decisivas, aqui está barbadinha, gurizada. Muito fácil. Então, se vocês gostaram dessa dica, deixem o gostei, se inscrevam no canal. Estamos chegando aí nos 40 mil inscritos, muito obrigado a todos. E também deixem nos comentários mais tutoriais de quais dicas vocês querem que eu traga aqui no canal sobre o PES 2018. Então é isso aí, gurizada. Um forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Falou, fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.